Valeu, muito obrigado. Obrigado, gente. Que bom. Vamos fazer a última música. A gente chama o nosso amigo... O Claudio e o Victor. Que tá dando trampo aqui pra gente. Que ia chamar aqui ao palco. Pra salva de palmas pro Victor. E pro Michael também. É o melhor. Aê! Puta que pariu! Qual é a música? E é isso aí, gente. Muito obrigado por terem vindo. Eu acho que ele já falou isso. Eu tô falando de novo. É a última canção. A gente vai embora depois disso. Valeu. Muito obrigado por terem vindo. Vocês são sensacionais. É um prazer tocar pra vocês. Para de tirar foto minha. Você é careca, mano. Você é lindo, mano. Tá, velho. Vira a câmera pra você, cara. Você é bonito demais, mano. Isso. Assim. É que você é careca, mano. Você é lindo, mano. Eu te amo. Obrigado. Eu também te amo. Sério, mano. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.